Olá pessoal, bem-vindos ao 27º episódio do Let's Play de ChronoKrieger e vamos voltar aqui, aonde paramos, desculpem isso por ontem. Logo explica... Vai lá... Aí... Ahn... Fail... Logo choverá pedras de fogo, chamas queimarão a terra. As planinhas queimadas lentamente vão esfriar, anunciando uma longa e cruel ueda gelada. Hahahaha, que troca. Vocês vão deixar ter morrido conosco. Lavos... Hã? É! O jogo começa a ficar bom agora, cara! Lembra aquela estrela vermelha de alguns episódios atrás que eu chamei a atenção? Aquilo era o Lavos. Ele está vindo para a terra. Fuck yeah! Esse jogo é foda, cara! Esse jogo é muito, muito foda e muito, muito bom! Viva a Square! Sério, viva a Square! Lá é fogo. Voz é grande. Aí... Temos a explicação da fala. Aila! Kino! Viva! Aí ele chega com... Pterodátil. Vem! Ao resgate! Vamos! Lavos vem logo! Montar dactil! Montar dactil! Que não vamos! Vaza! Vai lá! Vem! Vazá lá! Absolutamente não! O que for! Será! Arla vem! Min não esquece as alas! Futuro! Futuro? Não temos futuro! F**k é, cara! Um jeito... Meio triste se pensar, mas é assim. Para... é... Para os derrotados, ódio ou compaixão. Para os vencedores, as batatas. Viva as batatas! Isso... Isso é de... Kinkas Borba, se eu não estou enganado. Machado é foda! Machado é muito foda, cara! Então... A explicação é o seguinte... Eu... Acabei lendo de novo. Dormindo de novo. E desliguei o PC de novo. Então... Hoje vai ter episódio triplo! Hoje é terça-feira! Terça-feira episódio triplo! F**k yeah! É! Aí, Frog! Não é a culpa de Magos Lavos desistir. Ele caiu dos céus em tempos antigos. Tem uns três pontos ali. Lavos grande! Crono, luta! Vamos lá, né? Crono! Vamos onde Lavos caiu! É... É isso aí, né, cara! Vamos para a batalha final aí! Melhor derrotá-lo agora! Antes que se enterrem nas profundezas da terra! Aí é batalha final! Batalha final! Aí! Ruínas Covil! Um portal! Ahn! Lavos distorce o tempo e espaço, cara! Lavos muito rápido! Já dentro da terra! Será Lavos a causa dos portais? Porque a vida no castelo é imenso! O que é errado, Crono? Lutar Lavos! Entrar! Tá! Mas eu vou mudar da parte! Marley e Luca! É... Depois eu ponho o robô! Mais tarde! Eu tenho plano! E é isso aí! Para onde esse portal nos leva? É uma ótima pergunta! Tô com medo! Portão mais próximo de Lavos! Não sabemos para onde nos levará! Mal medo! O que você vê? Olha! Olha! Tá bom! Olha! Uma pedra! Tá bloqueado! Não podemos ver! Fuuuuck! Tá! Caramba! Eu vi aquilo mesmo! É uma montanha sendo segurada por uma corrente! Que foda, cara! Balão de montanha! Iêêê! Quem inflou lá com ele? Tá sincero! Oh! Vamos acender! O Nirvana! Sem passar por todos os calmos que os indianos normalmente passam! Não! É coisa melhor! Foda! Em asa! Foda! Esse é o reino de Seal! É Seal! É Seal! Com Z! Porra! De equipe de tradução! Tudo bem! Onde os sonhos podem tornar essa realidade! E o que Mazin está fazendo aqui, cara? Aí! Ah! Um moleque! De cabelo azul! Sensacional! E aí! O que foi? Você quer dizer algo? O que é com ele? Black Strain? Ele quieto! Sai do gatinho! O vento negro sopra! Eu já ouvi isso em algum lugar! Um de vocês morrerá em breve! Caralho! Ei! Explique-se! Por que você tirou isso? Tirou isso do Aether, cara! Cronus é esquisito! Fuck yeah! Só uma brincadeira de mau gosto! Tá claro! Bom! Provavelmente! Gostaria de saber o que é dentro do Palácio Norte! Posso convencer uma chave! Esse é um recuperador! Cuide-se aqui! Oh! Legal! Só que eu já sabia disso! Fuck yeah! Ei! Mulhe! Sou uma borboleta sonhando que sou homem! Uma bola de bolinho sonhando que é um prato de feijão! As aparências enganam! LOL! Está nas drogas, cara! Você crê no destino! Quer dizer que nossa vida é pré-determinada? O destino não existe! Fuck yeah! Não! Você está certo! Somos donos dos nossos próprios destinos! Falando nisso, eu acho que deve haver uma entrada no destino em algum lugar! Tá! Hum... Bem-vindo ao Reino de Ciel! Nós encontramos a verdade na alegria de dormir! Oh! Quem será você? Ou seja, você passa o dia dormindo! Vai... Tch... Arranha-se-lou as amens elementais no Palácio do Norte! Você pode ver se você entrar no continente norte, mas ninguém pode ver até lá! Hum... Já não vimos isso em algum lugar? O que será? Sou dorem! Sigo o caminho secreto e abro as portas do saber! Uma por vez! O porto para o Palácio do Norte está cercado com energia! Mesmo os iluminados não podem abri-la! Me vindo! Posso ajudar? Aqui temos... Itens! É até... Não! Eu estou de boa aqui! Aquela coisa só que... É que eu não lembro a ordem! De cabeça! Mas... Deixa eu ver... Não! Acho que era vento, água e fogo! Não lembro! Merda! Mas seguinte! Tem uma passagem secreta que você usa com os livros! Acho que é vento... Água... Fogo... E aí... Abro aquela estante ali! É... Não é essa! Fuuu! Tá! Ahn... Vou tentar... Geralmente falando com os NPCs é que eu estava tentando achar o... Não sei se é... Ah... Caralho! Não! Porra! Acho que é essa! Cidade de Cajal é onde eles usam o mágico... Deve estar lá! Essa, sabe? Essa eu não perguntei! Essas duas aqui! Que estantes estranhos! Ahn... Tá! Ah! Droga! Lembro que fogo era por último! Deve ser água... Vento e fogo! E se não for, eu vou ter que ficar tentando miseravelmente todas as combinações possíveis! Abreu! Malone! E aqui temos... Um Nô! Essa é a... Mistério da Vida! Volume 841, capítulo 26! Toda vida começa com um Nô! E termina com um Nô! Essa é a verdade! Essa é a minha crença! Por enquanto! No próximo episódio a gente batalha ele! Que é tudo que eu quero fazer! Pensando bem, não é bom batalhar ele ainda! Porque dá pra roubar um esfregão dele! RAAA! É uma coisa inútil, mas eu vou esclarecer agora! Esfregão é uma arma para o Crono! Uma arma que tem UM de ataque! Nesse... A arma inicial é tão fraca, cara! Tipo, é... Eu pego geralmente só pra falar... Ah, eu peguei esfregão! Só serve pra isso! Mas... É... Como você pega? Você tem que roubar com alguém! Com quem você rouba? Com a Ayla! Quando a Ayla vai aprender charme... Ahn... Vai demorar! Muito! Tá! Então... É, acho que nesse jogo não vamos ter esfregão! Mas eu batalho com ele na próxima! Então é isso aí pessoal! Valeu! Até o próximo episódio! Falou! Eu preciso parar de ler machado! Assim eu nem esqueço de postar as coisas! Falou!